Oi pessoal, hoje a gente vai fazer a piscina das monetais Fica aí, eu vou te ajudar muito e amar, super ativismo com tudo Então, vamos lá? Pessoal, olha, essa taça aqui é a taça das monetas Olha, você sabe que tem papel aqui, tem papel aqui E daí as monetas, um fitô dentro E se você vai usar o teu, você não tem Não tem problema, você pode usar a embalagem do bolo Não vai estar um pouquinho menor, mas vai dar certo Olha, essa taça aqui é uma taça de bolo Mas se você não tiver, você pode usar a sua taça de sapato da sua mamãe ou do seu papai Então, essa taça aqui, olha, mas essa taça aqui tem que ser só um pouquinho maior dessa taça Olha, está vendo? Isso é papel montado desse Se você não tiver, pode enfeitar a doce que você quiser Olha, esse aço aqui e esse papel fantástico, você troca esses dois na parede da alheia. Isso é um plástico azul e só papel fantástico. Pessoal, olha, isso é cinchona. Isso é um lápis. E sacola. E se vocês sabem de que é, né? É um lápis de um leite. Quem não sabe, eu falei, tá? E esse? É minha mamãe que vai mexer. Olha, você pode pedir para sua mamãe ou seu papai. Pessoal, olha. Para não ficar afundando, você tem que usar isopor. E o isopor que tiver na sua casa, você vai usar. Olha, se você não usar, nada tem que você pintar. Não pode ficar afundando, então você tem que usar isopor. Olha, esse é o isopor. Olha, adoro quem vai medir aonde eu vou tortar. Deve ser a mamãe vai tortar. Mas eu vou misturar, mas eu vou misturar. Mas eu vou misturar primeiro. Mas eu vou misturar primeiro. Mamãe está tortada. Olha como misturar. Olha como misturar. Tadam. Tadam. Pessoal, olha. Você está vendo que a gente entreu aqui de isopor? E olha que você vai cortar isso aqui, ó. Mas você vai trocar depois. Agora a gente vai inventar a nossa piscina. A gente vai inventar a nossa piscina. Isso até é assitado. Você pode tampar na papelaria. E agora a gente vai colocar assim, ó. Olha aqui. Vai ter também esse parte daqui. 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 E daqui de cima também. Daqui de cima. Minha mamãe vai tortar assim. Minha mamãe. Isso. Minha mamãe também vai tortar. Pessoal, olha. Você pode me tirar com o lápis. Pessoal, olha. E isso. Apenas está com o tamanho da ti. Então, aqui, está vendo? Sim. Olha. É para a tola, eu tenho que, olha, para a tola está embaixo. Só que eu queria que a tola está aqui, ó. É porque tem esse papel aqui. Tem uma tola de vidro. E, hum. Eu não quero que a tola apareça. Pode haver, não. Não quero que ele apareça. Olha, agora, tem que fazer outra isso aqui. Um foda. A gente sabe por quê? Por ter que se colocar dentro. Vai estar soltando e daí vai estar assim. Ela vai por assim, ó. O ar. Esse aqui e esse aqui. Pessoal, olha. Sabendo que o plástico está aqui, tem que fazer e alitando assim. Olha, eu vou trocar isso aqui. Olha, eu vou trocar isso aqui. Pessoal, olha. Você está vendo que eu tolei aqui as duas partes? Um. Então, a gente vai tolar nessas partes. Nessa parte aqui de trás. E nessa parte aqui de frente. Mas, olha, eu tolei a tola. Eu tolei o do dede. A tola daqui do Tancinho, se eu está. Então, olha que é muito tão bonito. Está vendo? Se você, olha, se você, se você, se você quiser, pode trocar, vai trocar dentro da taça. Essa fita é muito bonito, né, pessoal? Olha, adora. A minha mãe passou essa fita aqui, ó. Aqui por volta. Ela passou assim. A minha mãe passou a tinta aqui. Ela está com uma taça que não estava meio velhinha e agora está mais forte. E essa é muito boa. É muito bonito. Olha, a Dolly vai tolutar bastante tolo aqui. Só está sempre que vai tolutar palitos que as duas vezes vai formar um dede. Simplesmente eu vou botar assim e não volta. Eu vou botar vários palitos. E também posso botar bastantes palitos e bastantes trovas. Oi, foi demais. Olha, agora eu vou colocar mais um aqui. Eu vou botar um no outro. Eu acho que vou dar vidas. Lá em cima do espaço. Tirei nada. Pessoal, olha, pronto, eu já terminei tudo. Palitos e sorvete. Dólia, já tinha tratado. Adoro, eu vou botar cintas e madeira. Ferniz. E olha... Ah, mas você não tem? Ferniz, você não tem nada? Não tem nenhuma? Não! Ah, só que você pode fazer no tinta, se ela tem tinta na máquina. Olha o que a mamãe achou, Sissi. Uma da minha ideal da fofó, Monsonha. Olha. Olha, tem outra da minha, que a mamãe achou. Aqui, olha, só que não precisa dela, não. Não precisa dela. Então, a gente vai falar. Isso aqui, você pode botar em falta daqui. Pode botar em falta. Pessoal, pessoal, olha. Vou botar essa da minha aqui. Só que essa da minha Também pode ser Um... Se você não te quer Ou você pode... Se você achar um cem da minha, sim Você pode fazer em tal, que eu não lido, tá? Olha, Agora eu decidi Olha, a minha mamãe achou palito de pitolet. Um... 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 Um fachete, ó. E a mamãe achou Dois cabiches Um dente Para soltar aqui, ó. Um aqui e outro aqui. E um tolotente. E também As... Olha... Olha o resultado De antes e depois Tá vendo? Olha... Também Espero que você tenha gostado muito do vídeo E o outro dia Faz a diversão das barbies E de mim também Olha, Tem que poder trocar algo de verdade Nessa piscina aqui Só dia é amanhã, né? Bem-vindo aí Para não você perder toda a dispersão E também Um... Deixe o like E de Estevam no canal Que também Beijinhos Fofotinhos Tchau Foi muito legal E divertido Mais Tchau 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 Tchau